Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos falar aí sobre notícias do Tauro MMA, essa organização aí que vai completar a sua décima edição no próximo dia 23 de outubro com grandes lutas e com quatro lutas aí valendo o cinturão. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar as notificações, esse sininho é muito importante porque senão não vai aparecer os nossos vídeos aí no seu celular e também dê o seu like aí que também é muito importante para o nosso canal, ok? Queridos, o Tauro MMA que tem contratado diversos brasileiros aí, ex UFC e brasileiros também aí muito conhecidos pela galera como Renan Barão, como o Viscardi, como o Toquinho, entre outros grandes lutadores aí, Serginho Moraes, Vitor Miranda, Jutai, ou seja, existe um esquadrão brasileiro aí masculino e também um esquadrão brasileiro feminino no Tauro MMA e agora nós vamos ter aí no dia 10 de outubro quatro disputas de cinturão, esse evento que promete, deve crescer bastante aí, o senhor da empresa está dizendo que quer fazer frente contra o One UFC e também o Belator e ele tem condições para isso, tem contratado grandes lutadores, Antônio Pesão, ou seja, uma gama de lutadores brasileiros aí para fazer frente a esses eventos e certamente vai fazer frente sim e nós vamos trazer aí sempre algumas lutas que acontecerão neste evento para você aqui no nosso canal, ok? Eu fico muito feliz porque quanto mais eventos dessa magnitude, mais aí teremos assuntos para trazer para você aqui no nosso canal. Então, como eu disse, no dia 23 de outubro nós vamos ter aí disputas de cinturão, nós vamos ter quatro disputas de cinturão, este evento que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e eu vou passar para você aqui quem é que vai disputar o cinturão aí das categorias, ok? Serão eles, vai disputar aí o cinturão aí o Felipe Gueno contra o Bruno Coréia, esse título aí vai valer o título dos pesos moscas, nos pesos palhas vamos disputar aí a Yasmin Castanho contra a Bruna Vargas, vai disputar também o Douglas Felipe, valendo o peso galo, a cinturão dos pesos galos contra o Ari Farias e também Isaac Moura contra o Jean Sartour que vai disputar aí o título dos pesos penas. Essas lutas serão transmitidas pelo o canal Combate, queridos. Então nós teremos aí grandes lutas aí no dia 23 de outubro, não vamos perder por nada, eu vou trazer para você aqui o resultado dessas lutas, Renan Barão também já tem aí luta marcada, Antônio Pezão já tem luta marcada, grandes nomes aí do MMA, o Vitor Miranda vai fazer aí a sua luta de despedidas pelo Tauras MMA, ou seja, nós teremos aí no nosso canal uma playlist aí sobre o Tauras MMA, Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus!